O Brasil é o sétimo maior produtor mundial de urânio, minério usado pelas usinas nucleares. Ao todo, existem 450 usinas em todo o planeta que dependem do produto. Até hoje, a exploração do urânio brasileiro era feita apenas pela INB, Indústrias Nucleares do Brasil, empresa pública fundada em 1988 e vinculada ao Ministério das Minas e Energia. A medida provisória, editada em agosto, autoriza a participação da iniciativa privada na exploração dos minérios nucleares. Com essa medida, será possível buscar parceiros visando o desenvolvimento da pesquisa, da lavra e a comercialização de minérios nucleares e de seus concentrados e derivados. Antes da edição dessa medida provisória, já era possível a participação da iniciativa privada na situação onde o urânio aparece como um coproduto. A novidade é que agora serão possíveis as parcerias privadas para pesquisa e lavra de depósitos contendo apenas urânio ou naqueles onde o urânio tem o valor econômico superior ao mineral que está sendo prospectado. Fale também para os casos de extração de urânio de resíduos ou rejeitos de instalações mineroindustriais em andamento. A Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares concorda com a medida e considera que pode reduzir a dependência brasileira do mercado internacional. Apesar de ser rico em minérios nucleares, atualmente o Brasil importa a maior parte dos insumos necessários à fabricação do combustível nuclear para atender as usinas de Angra 1 e 2. Com a extensão dos trabalhos da INP envolvendo a iniciativa privada, o país terá um menor custo para a produção do combustível. A Associação vê também uma oportunidade para o Brasil no contexto mundial neste momento. que temos a sétima maior reserva de urânio do mundo e hoje o mundo está altamente necessitando do combustível para suas usinas. Existem cerca de 450 usinas nucleares no mundo. Pouquíssimos países são capazes de produzir combustível para essas usinas e muito poucos países têm grandes reservas como o Brasil tem. Então vivemos um momento ímpar, não só imposto pela pandemia, mas também pelo conflito existente entre a Rússia e a Ucrânia. É um momento onde o Brasil deve se posicionar e dar um passo à frente como um grande player no mercado de produção e de combustível para as usinas nucleares. Hoje, a INB é responsável pela pesquisa, mineração, enriquecimento, industrialização e comércio dos minérios nucleares brasileiros. A medida provisória deve flexibilizar esse monopólio, mas a empresa ainda terá que participar de todo o processo. A medida provisória não representa uma quebra do monopólio da União, no caso específico do urânio, mas sim uma flexibilização. Quando for detectada a presença de elementos nucleares em jazidas particulares e os estudos indicarem que os recursos minerais nucleares estão em valor econômico superior ao da outra substância mineral, o desenvolvimento das atividades nesta jazida somente ocorrerá por meio de associação entre a INB e o titular. Caso não seja viabilizada a associação, haverá encampação do direito minerário pela INB. A encampação implicará a transferência pela Agência Nacional de Mineração, ANM, do direito minerário do titular para a INB, mediante indenização prévia dos gastos que a empresa possa ter tido.